Na dor nasce um irmão, um amigo na dor É conhecido quem tem união e os que vivem em amor Porque muitos vivem chorando, se lamentando Por viver em solidão Jesus, o amigo maior, nunca te deixou só Ele quer sarar o teu coração Nem sempre os que te rodeiam Fazendo festa pra te alegrar Nas horas que tens pra lhe recompensar São fiéis amigos Amigos são os que na aflição Estão lado a lado contigo Chorando quando choras Te auxiliando nas piores horas Fazendo o mundo ficar colorido Eita Jesus, que letra linda É Jesus Não se importa com a tua dor Neste momento Rapaz do Senhor Rapaz do Senhor Rapaz do Senhor Meu pastor, meu amor Bom dia Tem amigo melhor que Jesus Não tem? Tem Melhor amigo é Jesus Esse é o amigo fiel, o verdadeiro Que ele substitui tudo, tudo, tudo pra você Ele é seu amigo, ele é seu pai, ele é sua mãe É o amigo maior, é o amigo maior É o amigo fiel, que seja qual for a situação que passamos Ele é a nossa solução, ele é o nosso escape, ele é o nosso refúgio Amém? Bom dia Você que amanheceu o dia aí pensando Quem é meu amigo? Quem está comigo? Cadê meu amigo? Ele está aí Sempre vai estar Porque esse é o amigo fiel Que não abandona e nem desiste Amém? Bom dia, bom dia As nossas ovelhinhas de perto e à distância Bom dia E quero pedir a vocês, amados irmãos e irmãs Para se inscrever aqui no canal Bem aqui, né? Aqui, ó Nesse cantinho Escreva-se, marque o sininho para receber as notificações Compartilhe, dê o seu like Nos ajude Faça parte dessa obra Compartilhando e mandando para outras pessoas Vamos falar hoje sobre o amor de Deus Tremendo, né? O amor de Deus é a maior força Sobre a Terra Nada se compara ao amor de Deus O amor de Deus é a força que perdoa tudo Que abençoa tudo E vamos começar com a passagem bíblica que nós amamos Que é Romanos 8, 38 e 39 Pois estou convencido de que nem a morte Nem vida, nem anjos, nem demônios Nem o presente, nem o futuro Nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Deus que está em Cristo Deus está dizendo assim Nada pode separar você de mim Aleluia Você sabe o que é nada? É nada Deus nunca nos abandona Somos nós que nos abandonamos em Deus Olha aqui em João 3, 16 O versículo mais lindo da Bíblia Sagrada Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu único filho no tempo Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Aleluia Olha aqui a demonstração do amor de Deus No Salmo 136, no versículo Dez graças ao Senhor Porque ele é bom E o seu amor dura para sempre Dez graças Dez graças Quer dizer agradeça a Deus Aleluia Porque ele é bom E o seu amor dura para sempre A palavra de Deus está dizendo Que o amor dele dura para sempre Veja aqui o que João escreveu Inspirado pelo Espírito Santo Na primeira carta de João No capítulo 2 Nos versículos 7 e 8 Amados, não escrevam a vocês Um mandamento novo Mas um mandamento antigo Que vocês tenham desde o princípio A mensagem que ouvirão No entanto, o que escrevo é mandamento novo Qual é verdadeiro nele e em vocês Pois as trevas estão se dissipando E já brilham a verdadeira luz Está falando da luz de Deus Que brilha nas trevas Que faz as trevas serem dissipadas Amados, nós seres humanos Nós somos muito carente de amor E por causa dessa carência Às vezes até nos humilhamos Para sermos amados Nos humilhamos por uma declaração de amor Quantas pessoas não existem Que fazem isso Se humilham Ah, eu gostaria tanto Que fulano declarasse o amor Que fulano declarasse o amor Algumas pessoas Algumas pessoas que as pessoas dizem Eu não amo você Eu não quero você E a pessoa fica insistindo Tentando conquistar aquele amor Sofrendo Se humilhando Por um pedacinho de amor Por um restinho de amor Por uma migalha de amor E Deus E Deus Gratuitamente Nos ama Com amor Sem explicação Aleluia Eita Deus Olha Efésios 2 Versículos 4 e 5 Todavia Deus Que é rico em misericórdia Pelo grande amor Com quem nos amou Deus nos deu vida Com Cristo Quando ainda Estávamos mortos Em transgressões Pela graça vocês São salvos Quando a palavra diz Pela graça vocês são salvos Graça está dizendo O amor de Deus Expresso em Jesus Cristo Na cruz do Calvário Aleluia Graça a favor imerecido Você não merece Eu não mereço A pastora não merece Mas Deus nos alcançou Pela sua graça Por este favor imerecido Que favor é esse? Que Jesus Cristo morreu Por nós pecadores E a misericórdia É quando nós merecemos E Ele não nos dá A graça É quando não merecemos E Ele nos dá E a misericórdia É quando merecemos E Ele não nos dá O que é que nós não merecíamos? A graça O sacrifício de Jesus Cristo E o que é que merecíamos? O castigo Pelos nossos pecados Mas Ele não nos dá Porque nos alcançou Através da sua graça Aleluia 1 João capítulo 5 Versículo 3 Porque nisso consiste o amor a Deus Em obedecer os seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados A Bíblia faz questão de dizer amor Que os mandamentos de Deus não são pesados Quer dizer, não são difíceis De serem cumpridos Aleluia E olha aqui a declaração de Romanos 8 5, 8 Mas Deus demonstra seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor Quando ainda éramos pecadores Aleluia Quer dizer, aí a palavra diz assim Se Deus nos deu Jesus Cristo como salvador Quando éramos pecadores Aleluia Não nos dará muito mais estando com Ele Ele está dizendo assim Crente Você mulher crente Homem crente Não duvide do que Deus pode fazer na sua vida Do que Ele pode trazer de bênçãos De milagres De vitórias Porque quando éramos pecadores Ele nos deu o que há de melhor no mundo Jesus Cristo salvador Aleluia Agora Você aceitou Jesus É crente Caminha com Jesus Ele não nos dará também grandes bênçãos Por isso Eita Jesus Aleluia O apóstolo Paulo escrevendo em Gálatas 2, 20 Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo Aleluia Vive em mim A vida que agora vivo no corpo Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou E se entregou por mim Aleluia Jesus se entregou Aleluia Por cada um de nós É verdade Demonstrando o seu amor Aí você fica pensando Poxa Eu não mereço Esse amor Aleluia Eu já encontrei pessoas Uma vez eu encontrei um rapaz Viciado em drogas Que hoje não está morando mais aqui em Mossoró Está morando em Fortaleza E ele vez por outra Ele caía Voltava a usar drogas Aleluia E um dia nós encontramos com ele Num posto de gasolina E eu fui lá levar um abraço para ele E ele olhou para mim e disse Chorando Ele disse Eu queria entender Por que Deus me ama tanto assim Por que eu não mereço Eu sou um miserável pecador A palavra de Deus diz amor Que o amor de Deus nos constrange Ele nos ama Na nossa fraqueza Nas nossas falhas Nas nossas imperfeições Na nossa pequenez E nós não conseguimos explicar O amor dele Um ser tão grande Tão poderoso Tão cheio de poder Amar nós Tão pequeninos Tão frágeis Nada temos a oferecer a ele A não ser O nosso amor E a nossa gratidão E os nossos corpos Como sacrifício vivo Colocado no seu altar Carta de 1 João capítulo 9 Versículos capítulo 4 De versículo 9 ao 11 Foi assim que Deus manifestou O seu amor entre nós Enviou o seu Filho Unigento ao mundo Para que pudéssemos viver Por meio dele Nisto consiste o amor Não em que nós tenhamos Amado a Deus Mas em que ele nos amou E enviou o seu Filho Como propiciação Pelos nossos pecados Amados Visto que Deus assim nos amou Nós também devemos amar Uns aos outros Pronto O que Deus está dizendo aqui é Você sabe que Deus morreu por nós E que nos amou dessa maneira Então ele está dizendo Ame os seus semelhantes Como eu amo você O pai quer ver os filhos unidos E as vezes Deus fica triste Porque vê que não somos unidos Não vivemos no amor dele E tudo o que ele quer É que haja esse amor entre nós É que a gente se compreenda Que a gente viva bem Que a gente tenha amor uns pelos outros Deus quer que nós Tenhamos aquele amor carinhoso Pelo nosso semelhante Pelo nosso irmão Para que pastor? Para a gente ser Aquilo que ele mais quer que sejamos Felizes Vamos orar E nessa oração Vamos dizer para Deus Do quanto nós somos felizes Porque temos ele Ele a nossa volta Temos ele pertinho da gente Para nos dar a alegria A felicidade De estar na sua presença A alegria de contar Com seus braços carinhosos Com a sua vida Deus criou a natureza Criou coisas tão lindas Aquele hino que diz O maior pintor do mundo É verdade O design de Deus É algo impressionante Oh Deus Pai querido Deus amado Deus grande Deus poderoso Deus que tudo pode Estamos aqui Deus nesta oração Agradecendo o Pai Agradecendo o Pai Pelo teu amor Que nos alcança A cada dia Agradecendo o Pai Pela tua bondade O Senhor criou a natureza Colocou tudo de belo Na vida do homem Deus Deus E o homem O homem se desvirtuou Desobedeceu Saiu da tua presença Mas o Senhor veio Com teu filho amado Jesus Em seu resgate Deus Para trazer a cada um De nós O teu amor O teu carinho Deus Deus Nós não merecemos não Mas o Senhor Mas o Senhor nos alcança Com seu amor A cada dia Obrigado Pai Obrigado pela água Que mata nossa sede Que banha os nossos corpos Obrigado pelo alimento Que sacia nossa fome Obrigado pela tua palavra Deus Que nos faz fortes Em momentos Que queremos Fraquejar Paizinho querido Deus Amado Nós agradecemos Em nome de Jesus Cristo O teu olhar Cheio de misericórdia O teu olhar Que olha para nós Com compaixão Deus Obrigado Senhor Obrigado pela vida De cada uma Das nossas ovelhinhas Pela vida Dos nossos Dizimistas Ofertantes Pela vida Dos que tem votos E propósitos Todos que amam Esta obra Que oram por ela Obrigado Deus Pela vida Das nossas moderadoras Moderadores Obrigado Deus Pela vida Das nossas famílias Obrigado Senhor Olhando para a natureza Contemplando Cada pássaro Cada pé de árvore O firmamento Dos céus A beleza Que existe Na natureza Que o Senhor Criou Para encantar O homem Essa paz Deus Que reina Na natureza Vem de Ti Por isso Nós agradecemos Paizinho Muito obrigado Deus Continua Abençoando Teu povo Continua Estendendo A Tua mão Soberana E poderosa Sobre o Teu povo Deus Nós pedimos Abre as portas As portas De emprego Abre as portas Das oportunidades Enche o Teu povo De alegria Meu Pai Recompensa A todos Que Te amam É Deus A Tua palavra Diz Se Deus Alimenta Assim As árvores Do campo Que não Semeiam Nem colhem Não vos Alimentará Vós Homens De pequena Fé É Jesus Falou isso Deus Falou para nós E nós Agradecemos Meu Pai Porque o Teu poder Tem sido grande Em nossas vidas Porque os Teus cuidados Têm nos feito felizes Gratos a Ti Meu Deus Por tudo que o Senhor realiza Obrigado Paisinho Sim Abençoa a todos No nome de Jesus Cristo Amém Amém Papai Glória a Deus Que pássaro lindo Olha aí Olha o pássaro Fazendo uma casinha Na casca de banana Olha a natureza Como é bela É muito lindo Né Meu Deus Meu Deus Que Deus maravilhoso Aleluia Queridos O nosso abraço O nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Muito obrigado Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Com o maior número De pessoas Que você puder Muito obrigado Beijo no coração Daqui a pouco Culto no lar Vamos cultuar Glorificar o nome de Jesus Né amor É sim Obrigado Até daqui a pouco Se Deus quiser Em nome de Jesus Cristo A compaixar A compaixar Canta, cantar Eu venha É necessidade